Pessoal, vamos falar sobre a prisão do cantor Avini Vini, que eu não faço ideia de quem seja, mas aparentemente ele tem um hit chamado Coração Cachorro, que deve ser alguma coisa de sucesso, porque todo mundo tá falando como se o nome dele fosse conhecido por todo mundo. Mas o interessante dessa história é que ela tem um ponto de vista libertário muito interessante. Essa notícia não foi sugerida por ninguém não, tá? Eu, por um acaso, andando no Twitter, achei cair nessa matéria e achei interessante pelo ponto de vista libertário que ela tem. Mas primeiro vamos contar a história e lembrar, eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no site. Se você quiser sugerir uma notícia lá no nosso site, é só ir lá, http2.2 barras, ancap.su, cria uma conta lá pra você, você vai ter que escolher um nome, pode botar o nome que você quiser, pode ser um nome engraçadinho, pode ser o seu nome de verdade também, não tem problema. E daí você vai poder, depois de cadastrar a sua conta, confirmar o seu e-mail, você vai poder clicar aqui e sugerir uma pauta no site, né? Então, beleza, é isso daí. Vamos à notícia, o Avni Vini, aparentemente uma pessoa muito famosa que fez uma música chamada Coração Cachorro, que eu também não fazia ideia do que seria, né? Ele parece que teve uma discussão com a ex-mulher, isso não é uma coisa totalmente novidade, né? Pessoas discutem muito no fim do casamento, aparentemente eles têm uma filha pequena, então eles tiveram uma discussão áspera, coisa e tal, e a ex-mulher dele foi na delegacia e denunciou uma ameaça que teria sofrido dele durante a ligação, e com isso a delegacia da mulher ordenou a prisão preventiva dele pra evitar que ele cumprisse essa ameaça, né? Enfim, até aí, tudo bem, coisa normal. Realmente, se ele ameaçou ela de alguma coisa, né? Fez uma ameaça, isso você sabe, inclusive na ética libertária, ameaça é algo que é passível você usar violência para se defender de uma ameaça, né? A pessoa, quando vai fazer um assalto com você, ela aponta a arma pra você e fala, me passa o relógio ou eu dou um tiro. Você ali, a pessoa já está usando violência pra você. Na definição do PNA, isso já é uma agressão, né? No momento que você faz uma ameaça, isso já é uma agressão. Mas é preciso tomar muito cuidado justamente porque não é qualquer ameaça que pode ser entendida como uma agressão, né? A ameaça, ela pressupõe que a pessoa vá fazer algo violento, né? Algo físico violento, né? Olha, se você não falar nada, eu tô ameaçando chamar você de não sei o que lá. Olha, meu amigo, palavra não fere ninguém, palavra não agride fisicamente. Então, na ética libertária, você ameaçar xingar alguém não é problema. Olha, se você não der o dinheiro, eu vou chamar você de cachorro, não sei, de cachorro bandido, como é o nome da música? Não, é coração cachorro, achei que fosse cachorro bandido. Mas, enfim, vou chamar você de não sei o que lá. Isso não é, na ética libertária, uma agressão de fato, não é uma ameaça de fato, né? A ameaça, ela tem que ser física, de violência física. Eu vou te matar, eu vou sangrar você, eu vou agredir você, eu vou entrar na sua propriedade. Isso, sim, é violência física e a ameaça disso é violência física. Mas não basta isso, tá? Por quê? O outro ponto dessa história, que não tá explicado aqui no Globo, aqui no Globo fala apenas que houve uma discussão verbal entre eles e que ele teria ameaçado ela nesse processo, mas tem essa outra notícia aqui no blog do Bruno Giovanni em que ele fala que, na verdade, a ex-mulher dele, a Laís Holanda, que é uma enfermeira, que é a ex-mulher dele, ela já retirou a queixa, ela já retirou a queixa da delegacia pra ele ser solto, tá? É lógico, isso não quer dizer que ele vai ser solto imediatamente, mas ele deve ser solto muito em breve, tem um procedimento pra fazer isso daí. Veja, isso não é garantia dele ser solto, tá? Porque no caso de violência doméstica, existe previsão na lei de que o Ministério Público e o próprio delegado podem decidir manter a pessoa presa, tá? Por quê? Porque é uma coisa que acontece muito em violência contra a mulher. A mulher, ela denuncia violência na delegacia, aí o pessoal vai lá, prende o marido, não sei o que lá, não sei o que lá, e depois ela se arrepende, porque o cara se ferrou completamente, foi preso e coisa e tal, e daí ela pede pra tirar isso tudo, só que existem na história vários casos da mulher que fez isso, denunciou o marido, o marido foi preso, ela foi lá, pediu pra soltar o cara, soltaram o cara e aí depois o cara foi lá e matou ela. Então, assim, existe casos e mais casos disso. Eu tenho certeza que não é a situação aqui, não me parece o tipo de coisa que aconteceria aqui, mas existem relatos desses na história. Então, existe previsão legal aqui no Brasil de que se a pessoa volta atrás, se a mulher volta atrás de uma denúncia, o Ministério Público e o próprio delegado podem falar é, voltou atrás, mas a gente resolveu agora, a gente vai perseguir isso daí e vai até o final nessa história aí, né? Pois bem, e na ética libertária? Não, na ética libertária, se a pessoa não quer processar ninguém, ninguém é processado, não existe isso de ação pública, ou ação de interesse público, ou ação de iniciativa pública, tá? Por motivos óbvios, né? Uma ação de iniciativa pública é necessariamente uma agressão à pessoa que está sendo processada, independente de qualquer coisa. Então, não pode esse tipo de coisa, né? Bom, o que aconteceu aqui? E aqui ele fala quais são as frases que ele usou para supostamente ameaçar a mulher dele. Então, veja, eu vou deixar muito claro para vocês, eu acho que ameaça é um negócio sério mesmo, uma pessoa ameaçar alguém, é uma coisa séria, pode dar cadeia mesmo, mas só que você vai ver aqui as ameaças, ele falou, não, você vai se arrepender. O dia de hoje você nunca vai esquecer, nunca mais vai esquecer. Laís, escute, você vai se arrepender, juro por Deus que o dia de hoje você vai se lembrar para o resto da vida. Olha, ele não me parece estar ameaçando usar violência aqui, tá? Se arrepender de alguma coisa, né? Isso não me parece uma coisa assim tão forte. É lógico, a gente tem que entender o contexto, tá? Pode ser que no contexto da briga deles ali, isso aqui realmente signifique algo absurdo e coisa e tal, uma tentativa dele de realmente... Pois é, mas assim, se arrepender, meu amigo, um monte de gente se arrepende de um monte de coisa ao longo da vida, né? E parece que também teve uma ameaça, uma frase em que ele não está aqui, mas eu vi num outro lugar qualquer. Isso é um outro problema, tá? Porque isso está saindo num monte de lugar, mas a gente não sabe exatamente o que é verdade. Então eu deixo de antemão aqui o aviso de que verdade, verdade mesmo, é o que está lá registrado na delegacia lá. O resto todo a gente está ouvindo falar aqui de terceira pessoa, né? Então pode ser que não seja nada disso. O importante do meu vídeo aqui é explicar a visão libertária da coisa. Então ela disse aqui que... Nesse outro lugar, o pessoal estava falando que ele falou que ia lutar pela posse da filha dele, pela guarda da filha. Eu vou tirar a guarda da filha, da nossa filha de você. Ele teria dito pra ela, né? E bem, olha só, isso também não é uma ameaça de violência física, né? Porque ele dizer que ele vai entrar na justiça requerendo a guarda da filha, isso é um direito que ele tem, na verdade. Ele poderia fazer isso de qualquer forma, né? O filho não é propriedade dos pais, não é do pai nem da mãe, ele é uma pessoa, nesse é o próprio direito, ele é autoproprietário do próprio corpo, tanto na ética libertária, mas também na legislação positivada, ele é uma pessoa natural. Agora, a guarda do filho, de fato, pertence ao pai e à mãe, tanto no caso da justiça positivada, quanto no caso da ética libertária, né? Então, o cara que diz que a ameaça dele foi ah, não, eu vou tirar a guarda de você, peraí, é uma coisa que ele está fazendo aqui, é uma ameaça que ele realmente não está ameaçando usar violência. Ele está ameaçando entrar na justiça contra isso. Isso é um direito que ele tem, diga-se de passagem. Então, assim, também não me parece ser o caso de uma ameaça de uso de violência. Isso é uma coisa muito importante, porque se você expande o significado de ameaça, você acaba justificando qualquer violência. Para para pensar, o que o PNA fala? O PNA fala que você só pode usar violência para responder a uma agressão de outra pessoa. Mas se, por exemplo, você aceitar que fala é agressão, que alguém te ofender é uma agressão suficiente, então pronto, você está justificado a usar violência em praticamente qualquer lugar, né? Isso não é verdade, né? Justamente por isso o que é uma ameaça é uma coisa bem limitada. A ameaça é aquela ameaça de usar violência imediata. Se alguém fala assim, não, eu vou usar violência contra você ao longo do ano que vem, não é uma ameaça válida pelo PNA, isso é apenas bravata, é apenas o cara falando. Então não é válido, tem que ser ameaça imediata, vou usar violência contra você agora, ou num futuro muito imediato, imediatamente ali. É uma coisa factível, algo que a pessoa tem como fazer, se ela falar, não, eu vou jogar a lua em cima da sua cabeça e vou te matar. A pessoa não tem como fazer isso, nem que ela queira, ela não tem como pegar a lua e jogar na sua cabeça para te matar, né? E provavelmente se fizesse isso, mataria ela também, porque mataria toda a vida na Terra, mas enfim, isso não importa, né? Ou seja, a ameaça tem que ser factível, tem que ser algo que a pessoa possa de fato fazer, né? Aí tem a questão da arma também putativa, da ameaça putativa, que eu expliquei lá no vídeo sobre isso, lá no Ancapso Clássico, não vou entrar nesse detalhe aqui, mas enfim, o fato é o seguinte, no final das contas, ela tirou a ação, mas como eu disse, na legislação positivada, isso não quer dizer que ele vai ser solto, tá? Aqui no G1, inclusive, houve uma discussão geral, verbal, e que em breve ele será liberado, né? Isso aqui foi a assessoria do cantor, do artista que falou, né? Mas veja, isso aqui, talvez eles estejam falando isso porque a ex-mulher tirou o registro, pediu a suspensão da ação, mas olha só, em delegacia da mulher, meu amigo, isso aí não é automático não, tá? Isso não quer dizer que ele vai ser solto não, vamos ver como é que a coisa vai acontecer daqui pra frente, pode ser que o delegado entenda que não, isso é um casal, né, de mais educação, não tem risco de efetivamente acontecer alguma coisa, então a gente vai realmente liberar ele aqui, não tem como, pode ser que aconteça isso, tá ok? Mas, pela legislação, eles podem sim, mesmo ela tirando a acusação, eles podem falar, não, ele vai ficar aqui, vai ficar na cadeia, né? Então, vamos ver como é que vai caminhar isso daqui, e foi bom esse caso porque a gente aprendeu um pouco mais sobre ética libertária, e principalmente o PNA, né, o PNA que é o princípio da não agressão, se você quer, tá curioso de entender mais sobre o PNA, tem lá no Ancapsu Classic, que é o meu canal de temas mais ligados à teoria libertária, anarcocapitalista, né, tem lá um vídeo o que é o PNA, em que a gente descreve em todos os detalhes qual que é o conceito e coisa e tal, e fala sobre essa proporcionalidade, essa questão da ameaça e coisa e tal. Então é isso daí, minha gente, muito obrigado, até a próxima. Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.